Me formei em língua portuguesa e literatura em 1972 e nesses anos todos li muito, mas confesso que gostei muito da leitura do livro do meu amigo, meu irmão, pastor Elias Amaral Viana. Baobá viu tudo, o pai de muitas sementes declarou faltar equidade. Um texto histórico literário de muita sensibilidade do autor. Eu recomendo a sua leitura para você, é da Amazon e o Elias, meu amigo pastor Elias Amaral Viana, querido escritor, se auto-recomenda. Vai lá e experimente essa percepção maravilhosa da natureza com a história traduzida pela literatura. Parabéns, pastor Elias, Deus abençoe. Recomendo. Baobá viu tudo.